E aí aventureiros, subvencialistas, colecionadores, nerds, táticos, entusiastas de equipamentos Galera, hoje estou mega doente, mas vim aqui para fazer um vídeo para vocês Porque era um produto que eu estava há muito tempo querendo Acho que vai ser uma ótima dica para vocês Seja você que curte a pegada tática, aventura e a pegada nerd também Vou mostrar já já o equipamento que está aqui Mas antes eu quero pedir uma ajuda para vocês para o canal Eu sempre peço no final dos vídeos para você se inscrever Para você deixar o joinha, para você indicar o canal para os amigos E eu vou reforçar esse pedido, cara Se você já é inscrito aqui no canal, indica o canal para os amigos Se você curte Vitorinox, se você curte dica de loja Faz uma maratona aí dos vídeos que eu estava precisando que o canal ficasse monetizado E um dos atributos solicitados pelo YouTube é que tenha um certo número de visualizações Então faz uma maratona aí, indica para aquele teu amigo que curte Vitorinox Pô, tem uma playlist só falando de Vitorinox Mostrando determinados modelos, eu dando o meu ponto de vista O que eu acho positivo, o que eu acho negativo Entendeu? Para ajudar numa compra, entendeu? Eu aqui trago dica de loja, tá? Seja de loja do Brasil ou loja aqui de Portugal Esse produto agora, pelo que eu andei vendo Vende em várias partes do mundo Ou seja, ele tem distribuidor ou tinha, não sei Aí vocês vão ter que fazer uma pesquisa, né? Nem tudo é de mão beijada Mas eu vou deixar no final No final não, na descrição O link, né? Onde ele mostra os distribuidores dele Então tem no Brasil Tem em vários lugares dos Estados Unidos Tem em lugares da Europa Enquanto eu estava buscando Vi vários sites que não estavam mais no ar, tá? Então eu tento deixar esse tipo de dica E peço então em troca Para vocês me darem essa moral Faz uma maratona aí Fala para o teu amigo dar uma maratonada Se você conhece alguém que curte a parte de colecionáveis Indica, fala que aqui tem vezes que eu trago Colecionáveis muito antes de outros canais mais famosos Como já aconteceu Não é mentira Entendeu? E dando meu ponto de vista Mostrando Trazendo um pouco da saga Da aventura e tudo mais Beleza, galera? Pedir para vocês Essa ajuda Essa moral Se você ainda não é inscrito no canal Já está chegando aqui comigo De pidão Cara Se inscreve E dá uma olhada nos vídeos Para me ajudar E você vai ver que vai ter alguma coisa Se você chegou até aqui Vai ter alguma coisa no teu segmento Que você vai gostar Urbex Eu tenho vídeo de trilha E na trilha não é só a paisagem Não é só o local Mas é falando sobre equipamento também Sobre vestimenta Sobre calçado Urbex a mesma coisa Não é só Putz, eu não gosto de urbex Porque eu não gosto de, sei lá Entrar em hospital antigo Abandonado com cara de assombrado Beleza Mas lá eu vou estar falando De equipamento Vou estar dando dica Entre aspas Humildes dicas de segurança E por aí vai O que tem nessa caixa aqui? Cara Isso pra mim É uma parada que eu sempre quis E É nerd E é tático The Wonder Knives The Outback Não sei se vocês conhecem Essa marca ou não The Wonder Tá Mas Aquele filme The Wonders não Não é o filme É The Wonder É Cara Eles tem Uma 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 gama não Uma coleção de facas Não sei se poderia dizer Uma coleção de facas Mas eles tem algumas facas Muito Muito legais Tá Muito robustas Pelo Pelo que eles apresentam Pelo que eu já vi A apresentação deles Tá E qual que é essa faca aqui Que Putz Se eu tanto queria Eu tanto gostaria E é uma coisa que eu vou acabar Trazendo aqui no canal Tá Olha Não reparei que ela vinha assim Toda desmembrada Desmontada Eu vou trazer algumas facas aqui Já vou te falar Qual é Qual é o esquema Qual é o tipo de faca Cara Olha Olha essa bainha Bainha em couro Tá Couro mesmo Legítimo Essa daqui é uma nova versão Tá Porque onde eu vi A bainha era diferente Mas Parece ser Bem Bem robustazinha Vocês já estão vendo que Deve ser uma faca grande Né Ó Aqui Aqui Vem Essa paradinha Pra afiação É um bastãozinho Diamantado Preso numa tira de couro Pra dar um estilo E aqui Eles dizem que é osso mesmo Não sei do que Mas Talvez seja De crocodilo Mas eles disseram Que é osso mesmo Não sei se eu vou tirar Ele tá dentro de uma borracha Aqui Cara Ah Saiu Não sei se eu vou guardar Com a borracha Ou não Não sinto muito áspero Ele tá bem oleoso Eu não sinto É muito áspero Tipo Será que isso realmente É Afia ou não Não sei dizer no momento Mas Deixa eu ver se encaixa com a borrachinha Ah Não Com a borrachinha não Tentei aqui por cima Não tem como ficar Manipulando muito a câmera Mas ele encaixa aqui Na lateral Pra você ter sempre com você Essa opção Pra afiação Dessa Faca aqui Já vamos ver Que Caraca Parece ser bruta Pelo tamanho da bainha Vai ser bem bruta Vamos ver Qual que é Qual que vai ser aqui Bem interessante Deixa eu ver se eu consigo Dar uma subida Um pouco na câmera Esse papelzinho aqui Eu usei pra tampar Um papel que tava aqui Mas é Eu vou tentar usar ele também Pra fazer teste de corte Então O que que temos aqui Cara Putz Pesado hein Eu não tô Eu não tô Com Eu não tô com nenhum Negócio aqui Mas eu vou dar uma pausa no vídeo Pra Pra trazer uma balançazinha Pesado hein Vou falar que pesado Não sei o que que tem aqui Cara A princípio nada A princípio isso é só um papelãozinho Certificado aqui de Instruções e manutenção Tô jogando tudo aqui Tô jogando tudo aqui pro lado E quem que nós vamos ter aqui Ó Só esse cabo aqui já é icônico Galera Só esse cabo aqui já é icônico Quem é nerd deveria conhecer Olha isso É pesada Galera Vocês não tem Noção Do quanto isso aqui é pesada E robusta Caraca Cara Olha que irada Olha que irada Vou tentar dar Dar umas manipuladas aqui Espero não destruir a parede Não destruir em nada Olha isso Falso fio Porque em algum momento Eu vou ter uma Que eu vou querer Que aqui o falso fio Não seja falso Seja de verdade Maluco É muito afiada Essa É a Outback Deixa eu tentar não cortar o braço fora Da Down Under Essa É a faca Do Crocodilo Dandy Galera Essa Eles fizeram Completamente Inspirados No Na faca Utilizada No filme Eu estou olhando por cima Da câmera E ao mesmo tempo Tentando mostrar aqui Aqui deve ser latão Né E assim Nossa Ela é muito bonita Cara Eu vou ficar aqui Tentando falar com vocês E babando Porque além de pesada Ela é bem bonita Tá Ela é feita Em aço 440 Tá Aço 440C Mas ela Ela tem uma Têmpera Diferenciada Tá Ela tem uma Eu não sei Explicar direito A parte de Têmpera E E essas questões Da Da Das facas Né Das lâminas Porque Eu sou mais usuário Né Não sou Tão expert Assim Mas tem lá Uma Uma mistura Na lâmina Dela Um 58 Barra 45 HRC Né Que torna Essa lâmina Aqui Segundo eles Né Segundo eles Torna essa lâmina Aqui Mais resistente A A A batidas A A A entortar Se você Fincar ela E puxar Na teoria Ela não vai quebrar Entendeu Ela tem 6 milímetros De dorso Tá 6 milímetros De dorso Aqui E ela tem Segundo as especificações De eles Tá 28 Centímetros De comprimento De lâmina Tá 28 centímetros De comprimento De lâmina É Uma Boa Lâmina Pra Você Ter Na sua Aventura Dependendo Da sua Aventura É o que eu estou te falando Essa daqui Eu sinto bem Pesada Tá Tem outras Facas Que eu já vi Aí de Cuteleiros Famosos E com nome Não sei o que Cara Que eu achei Mais pesadas Que essa Tá Não eram muito Meu estilo Mas achei Bem mais pesadas Que essa Tá Diz Também Na Na descrição Dessa lâmina Dessa faca Né Que ela teria 800 gramas Eu vou Dar uma pausa Em alguns minutinhos E vou Trazer aqui Pra 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 mostrar Pra vocês Tá Ela é Uma lâmina Full tang Vamos dizer assim Ela vem Aqui Óbvio Né Deixa eu vir ao contrário Antes que eu perco Um dedo Ela vem aqui E afina Pra uma espiga Que vem Até aqui E Aqui Seria como se fosse Um pomo Dela Tá Então até Que essa pontinha Aqui tem uma parte Que Que seria Rosqueável Alguma coisa Eles indicam Essa faca Pra aventura Pra Batone Pra fazer Acampamentos E tudo mais Tá bom Essa daqui Eu vou deixar Na minha coleção Não vou utilizar Tá Se houvesse A necessidade Tá Se houvesse A necessidade Eu utilizaria Porque É muito Meu estilo Andar com uma faca Dessa Apesar do peso Prefiro Facas mais leves Tá Eu É muito Meu estilo Eles tem um outro Modelo Tá Eu vou ver Se eu deixo a foto Essa é a Outback A outra é Walkerback Ou algo do gênero Mas eu vou deixar Aí também E ela é menor Muito parecida Com essa Só que é um pouco Menor E a curvatura Ali da Da Bowie É um pouco Diferente Só que Eu resolvi Ter essa Desse tamanho Mesmo grandona Assim Porque Seria O tamanho Utilizado No filme Do Crocodilo Dand Teria sido Exatamente essa Essa eu comprei Numa Cotelaria Da Itália Cotelaria Coline Tá Cara Ela entra aqui Bem justa Ela entra bem justa Não faz Não faz barulho Não tem Não tem Jogo Né E é tipo assim Se eu precisasse Andar com ela Aberta Se eu precisasse Andar com ela Aberta Não Não me vejo Não vejo Pelo menos agora No início Né Onde está bem justo Não vejo Que ela fosse cair Tá Sacudindo aqui O máximo Que eu posso Sem balançar A câmera E tudo mais E ela não faz Menção De sair daqui Então eu poderia Se eu quisesse Andar com ela Aberta Né Pra ter Uma forma Mais fácil De sacar A lâmina Sem problema Que eu acho Que ela não cairia Um segundo Eu vou dar uma pausa No vídeo De um segundo E já vou voltar Com a balança Só pra mostrar Pra vocês Fala galera Já tô Aqui com a balançazinha Pior que eu deixei Esse papel aqui Pra tampar ali Nem pra eu fazer Um Passado aqui Eita Que isso Que isso Vou até levantar A câmera um pouco mais Desculpa aí A bagunça Da mesa Ah isso Uma coisa Que eu já tinha visto Diz Era a perfeição Ó Só o fininho Foi sem querer Aqui Porque minha mão Deu uma escapada Mas só o fininho Uma coisa Que eu já vi Dessa cutelaria Vocês estão vendo Né Que tá sendo fininho Aqui É a afiação deles Ó Olha o tamanho Da lâmina Que eu tô usando E ó Como é que tá saindo A afiação Dessa faca É muito boa Cara Meu papel já tava velho Eu tô olhando Por cima Da lâmina Galera Ó Da lâmina Da câmera Espero que esteja dando Pra pegar aí Legal pra vocês Porque tá Muito divertido Esse negócio Deixa eu tirar daqui E vamos realmente Ver agora O peso aqui Da Da faca Deixa eu tentar Me arrumar Mesa pequena Galera Vocês já viram O tamanho Do brinquedo 28 centímetros Eu acho que ela No total Tem 40 centímetros E meio Se eu for Se eu for pegar Deixo de um cabo Tô sem nenhuma Régua Nem nada Aqui agora Olha isso 804 gramas Cara Brinquedo pesado Agora Com a bainha Pra você saber Quanto que você carrega Na tua aventura E Com o O afiador Olha isso Na cintura Dá um Um determinado Pesozinho Mas é aquilo Que eu tô falando Já vi umas facas Aí De alguns Cuteleiros E aventureiros E tudo mais De nome E tudo mais Que são bem pesadinhas Também Galera É como eu tava falando Essa daqui Eu não vou utilizar Tá Essa vai pra minha coleção Não vou Não vou botar ela Pra campo Né Eu tenho A minha faca boa E que eu curto E é menor E tudo mais Talvez eu até tivesse A irmã gêmea Dessa daqui Que é a menorzinha Pra de repente Utilizar Não sei Tá Mas Tem gente que fala Não Faca é pra uso Faca não tem essa De coleção Não Tem que usar Não sei o que Não Essa daqui Vai pra minha coleção Eu sei o que eu faço Né E se algum dia Em algum momento Vocês quiserem ver Essa faca aqui Realmente sendo usada Ajuda aí Ao canal monetizar Que aí de repente Quem sabe Dá o ânimo De levar ela Pra alguma Coisa pequena Nem que você Não vou andar Com ela na cintura Mas pra uma aventura Pequena Tentar rachar Uma lenha Conforme a cutelaria Promete Tá Mas pra isso Preciso daí Que o canal Fique monetizado Porque Ela é comprada Do meu bolso Não tem patrocínio Não tem nada Então É Esse brinquedo Por enquanto Vai ficar só Na minha coleção Só pra Enfeite mesmo Apesar desse poder De corte Que vocês viram Tá E agora No final Eu vou deixar Um vídeo Vou deixar o link De um vídeo Né Que é Da cutelaria Da cutelaria Coline não Que é da Down Under Tá Eles fazendo A apresentação Deles Dessa faca Então É o que eles fizeram Vocês vão ter que Acreditar neles Tá Se quiser um dia Ver eu Utilizando essa faca Primeiro Vocês precisam Me ajudar Que o canal Fique bem monetizadinho Aí Que aí de repente Eu levo ela Pra rachar uma lenha Ali Fazer algum testezinho Com ela Acho Pelo que eu tô sentindo Aqui do peso dela Pelo que eu vi Do poder de corte dela Acho que vai passar Bonito no teste Mas eu vou deixar agora Nos cards finais Pra vocês O vídeo Da Down Under Né É Mostrando Essa faca aqui E aí vocês Deixem na descrição O que vocês acham O que vocês não acham O que vai ficar Pela imaginação De vocês Por conta disso Um último recado Não esqueçam Tá Não tem nada a ver Agora esse recado Com essa faca Mas não esqueçam Que na loja Fardas de Elite Tá Pelas compras online Vocês tem 5% De desconto Tá Usando o código MAC05 Não esqueçam isso Porque se vocês quiserem Comprar algum equipamento A loja Fardas de Elite Além de ter uma Gama muito grande De equipamentos Né Eles tem Preços ótimos E vocês E vocês ainda Vão ganhar Mais 5% De desconto Na compra Online Lá Beleza Aí você pode Acho que você Eu faço isso Eu compro online Né E mando entregar Na loja Próximo de mim Né E vou lá E busco Porque pra mim É mais jogo Você compro online E mando entregar Na sua casa Você que sabe Beleza galera Já fiz todos os pedidos Que eu preciso De vocês Dessa ajuda Aí de vocês Então No mais Até a próxima Galera